O Bruno Henrique fez o exame hoje lá, foi reavaliado no Ninho do Urubu, a gente estava muito preocupado com essa notícia aí com relação ao Bruno Henrique E é uma boa notícia, tá galera? A boa notícia, a gente vai passar pra vocês, desculpa o barulho aí, o pessoal tá lavando o carro, não tem jeito A boa notícia é que o exame realizado no início da tarde desta quinta-feira não indicou lesão no joelho esquerdo do atacante Que não preocupa aí pra final da Libertadores dia 27 de novembro contra o Palmeiras em Montevideo Ele tá com uma tendinite e vai seguir a programação pra reduzir as dores e que esteja 100% no Uruguai Dá informação aí do Globo Esporte, Caimota, diante aí do Corinthians o que ele sentiu foi fruto de desgaste ao longo da temporada E alto impacto, né? Com uma tendinite, o atacante então vai se cuidar aí ao longo da semana Pra redução dessas dores, como eu falei, e a expectativa é que esteja apto diante do Palmeiras aí E contra o Inter e Grêmio, por sua vez aí o jogador deve ser então poupado Outros jogadores aí que estão no departamento médico não preocupam também, mas seguem a programação cuidadosa No caso do Rodrigo Caio, o Diego Alves também, todos devem estar na final O Arrascaeta que tá começando a fazer transição e que pode ser aproveitado por algum período de tempo durante as próximas partidas E o Pedro, né? Que tá também se recuperando da cirurgia lá da artroscopia que ele fez O Diego Alves, desses todos que eu falei, é o único que pode ser que seja utilizado já contra o Inter, né? No Beira Rio sábado Ele também ficou um tempão fora, o Hugo, as três partidas que teve aí não foi vazado, tá muito bem o Hugo O Davi Luiz, quando atua, são cinco jogos sem tomar gol também, Davi Luiz aí com números impressionantes E o Rodrigo Caio não deve ser utilizado antes da final contra o Palmeiras, tá? Ele tá em tratamento do Edema na panturrilha esquerda Há otimismo pra que ele esteja em campo contra o Palmeiras Todos que estão aí no departamento médico possam estar em campo contra o Palmeiras E que energia essa ontem, né? A torcida do Flamengo otimista aí com o coração na ponta da chuteira Que o Flamengo ontem mesmo reserva desde o começo do jogo pressionando lá o Corinthians O Corinthians praticamente titular Quero falar com vocês sobre uma situação aí que tá incomodando Porque é sempre isso, o pessoal botando como se a diretoria do Flamengo Ou torcedores do Flamengo tivessem feito uma situação Aí tá viralizando do lado de lá como se a diretoria do Flamengo Uma camisa totalmente fake, uma camisa toda mal feita, pirata Como se a diretoria do Flamengo estivesse mandando com uma carta Uma camisa comemorando o tricampeonato da Libertadores Gente, isso não tem cabimento O Flamengo sempre teve pé no chão, a diretoria sempre teve pé no chão Isso é ridículo É uma vergonha espalhar essa fake news É como se uma camisa do Flamengo estivesse sendo mandada para os sócios do Flamengo Com os dizeres de tricampeão Gente, isso é surreal Afinal, ainda faltam dias para a final Tem que ganhar no campo Isso não existe É um negócio totalmente fake Feito por torcedores do Palmeiras Para tentar criar uma situação ainda de mais rivalidade Beleza, isso não saiu daqui do Flamengo Aqui não tem soberba Aqui não tem esse negócio de ficar falando que a gente vai ser campeão antes da hora Não É uma final muito séria, muito complicada Independente do que o Flamengo ganhou Supercopa ou o que seja Não, é uma final complicadíssima E que todo mundo está levando muito a sério E que não tem clima de já ganhou aqui do nosso lado não Tá certo? É um absurdo fazerem isso Utilizarem disso para falar que a diretoria do Flamengo está fazendo oba-oba Não